Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é dessa make aqui, Smokey Eyes. É uma make preta, né, uma sombra preta, com roxinha. Dei uma boa esfumadinha e ficou muito bonita. Você pode estar usando em qualquer ocasião, qualquer festa. Fica muito linda, pra morena, pra loira, pra qualquer tipo de pele e cabelo. Então eu espero que vocês gostem, vocês vão ver o quanto é fácil de fazer, é rápido de fazer essa maquiagem. Então se você quer saber como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Bom, então vamos lá meninas. Eu vou usar essa base pra sombras da NYX em toda a minha pálpebra. Ela é branquinha assim e ela dá uma boa fixada, principalmente que a gente vai usar preto e vai esfumar. Então precisa, né, que fique, essa base, essa sombra fique no lugar. Então toda a pálpebra móvel ir até lá em cima, ó. Abaixo da sobrancelha. Pronto. Bom, feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pó solto, esse é o da Mary Kay, pegar uma esponjinha, assim, e vou fazer, vou colocar uma camada de pó abaixo aqui do meu olho, pra não fazer tanta sujeira, porque preto faz muita sujeira, né. Então, vou colocar aqui, ó. Aí depois eu tiro. É só pra quando for limpar ser um pouquinho mais fácil, pra retirar o preto. Porque preto, a maioria das vezes você tem que retirar toda maquiagem eu fazer já sem, não, não fazer o rosto, né. Ficar sem fazer o rosto, depois você deixar pra fazer o rosto por último. Mas eu prefiro já sair pronta, já, assim, deixar o olho por último e já ficar pronta. Mesmo assim, eu coloco um papel embaixo, se você preferir, tá. Eu prefiro. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um delineador em gel, esse da MAC, o Black Track. Vou pegar um pincel assim. O que que eu vou fazer? Eu vou passar esse pincel aqui no delineador em gel. Ó, passei aqui, hein. Peguei um pouquinho. E vou pegar um pouquinho da sombra preta. Eu vou pegar dessa paleta aqui. De 188 cores. Você pode pegar o preto que você preferir, tá. Eu vou pegar dessa paleta. Pra ficar bem preto mesmo, tá. E vou posicionar o papel aqui. Abaixo do meu olho. E passar em toda a minha pálpebra. Pálpebra móvel, tá. Tome cuidado na hora de passar o preto. Porque, dependendo de onde você bater o pincel, mancha, né. O preto é um pouco triste, assim. É uma maquiagem linda. Mas, é um pouquinho triste pra passar. Aqui no canto interno. Vou dar uma puxadinha assim, ó. Vou passar aqui no canto interno. Eu não vou totalmente lá no cantinho. Porque no cantinho eu vou passar o branquinho, tá vendo? Que eu passei aqui. Então, eu não vou até lá no cantinho. Ó. Até aplicar em toda a minha pálpebra. Pálpebra. Difícil falar. Móvel. Assim. Ok. Eu bati, espirro sombra preta aqui, ó. No cantinho. Vamos ver se sai só fazendo assim. Porque aqui eu não passei. Ok. Ó. Fiz isso. Depois de ter feito isso, eu vou pegar uma sombra, assim, ó. Essa roxinha aqui. Essa aqui. Ela é um roxinho meio azulado. Mas você pode usar a cor que você quiser. O preto, você pode esfumar depois com a cor que você preferir. Um verdinho, um verdinho, um azul, um roxo, laranja, fica muito bonito. A cor que você preferir, tá? Eu vou pegar com esse pincel um pouquinho menor. Esse aqui. Vou lá no meu roxinho. Cadê o papel? Vou posicionar o papel aqui de novo. E aqui, ó. Nas beiradas. Acabando o... Onde acaba o preto. Você vai aplicar esse roxinho. Então, aqui. Ok. Aí, com o pincel fofinho, vou usar esse pincel aqui. Que é bem fofinho. E vou começar a esfumar esse roxinho. O segredo agora é esfumar bem. Pra ficar bem bonito, tá? Se você preferir, pode limpar assim, ó. O papel. Pra tirar todo o excesso. Pra ficar um esfumado mais bonito ainda. Aí, o cantinho aqui, você pode dar uma ajudinha. Somente com o dedo. Eu acho mais prático, mais fácil, sabe? Com o dedo. E esfuma bem, tá? Pronto, ó. Eu esfumei bastante. O que que eu vou fazer? Vou pegar um pincelzinho assim, mas pode pegar o pincel que você preferir, tá? Que te dê mais firmeza, mais... Que você goste mais pra passar abaixo da sombrancelha e no canto interno do olho. Eu vou pegar essa sombra aqui. É um branquinho e tem um shimmerzinho, sabe? Fica muito bonito. E vou passar abaixo da minha sobrancelha. Aqui. Ó, tá vendo? E no canto interno do olho. Não tem problema você passar bastante assim, porque vai sair, tá? Conforme você vai passando, vai rolando a festa, sua maquiagem vai sair um pouquinho. Então, essa parte interna vai sair. Então, pode passar um pouquinho mais, tá? E se você achar que fica muito forte aqui abaixo da sobrancelha, passa um pouquinho a mão e pronto. Bom, ok. Agora, vou pegar esse pincelzinho aqui, ó, chanfradinho, pra delinear. Vou lá no meu delineador, em gel, vou pegar um pouquinho. E vou passar, ao mesmo tempo que eu vou passar na linha d'água com o lápis. Por que que eu vou passar ele? Porque ele dura bem mais e ele, a partir do momento que eu passo, ele já seca, ele já fica no lugar. Então, ele vai durar, ele não vai ficar escorrendo. Então, esse é o perfeito, tá? Pra passar, pra aplicar. E na linha dos cílios, tá? Então, eu vou passar dentro, na linha d'água. E na linha dos cílios, aqui, ó. Ó, prontinho. Eu vou passar agora... Eu vou passar... Vou aplicar a máscara de cílios, eu vou aplicar essa Mega Plump, da Wet n' Wild. Acho que tá de ponta-cabeça, assim. Essa aqui. Essa aqui. Nos cílios inferiores, também. Ok. Eu vou aplicar os cílios postiços. Bom, meninas, eu já apliquei os cílios postiços. O batom, eu usei dois batons, tá? Esse da Revlon, que é o 801. É um rosa muito bonito, porém, ele é fraquinho, tá? Então, eu gosto de usar ele sozinho, mas também eu gosto muito de misturar com esse daqui, que é o da Maybelline. 430. É uma cor incrível, muito linda. E eu acabo misturando os dois. Esse também é bem fraquinho. Vou até passar pra vocês verem. Eu já estou com eles. Mas... Só pra vocês verem como que fica o efeito deles juntos. Então, primeiro eu passo esse aqui, que é a rosa. Da Revlon, tá vendo? E depois eu passo o da Maybelline. Esse. A cor fica incrível nos lábios. Mas você pode usar o batom que você preferir, a cor que você preferir, tá? Vai ficar lindo. Qualquer cor que você coloque nos seus lábios vai ficar incrível. Vai ficar linda, tá? Então, é essa maquiagem, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Comentem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de maquiagem. Gostam de smoke in eyes, os olhos pretos, assim, bem marcados, com cílios postiços. Eu espero que vocês façam aí. Compartilhem com suas amigas. Comentem aqui embaixo. Cliquem em gostei se você gostou do vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura